Qual o personagem mais difícil de fazer jungle? Geralmente personagens que não tem controle, né? Eles são muito complicados de fazer jungle. Cadê meu unicórnio? Rappel, cê sumiu, Rappel! Rappel, cê sumiu ontem, cara! Vou doar pra pedinizar a DC. Caraca! O que aconteceu com cê ontem, Rappel? Vou fidar, Bermia. Cê acha a Neyf uma boa deusa? Sim. Cadê as gemas do Surpresident? Não tem gemas do Surpresident. Vai ser uma jungle inusitada até. Não vai ser uma jungle normal, não te aspas. Acho que ela te expondo alguém é muito, sim. Zeus, Artemis, Osiris. É hora do pau. Vão de Jungle Kui. Jungle Kui. Rappel, o que aconteceu? Cê morreu? Já tá vivo? Estou, Rappel. A gente sentiu muito sua falta ontem. Eu não vou falar aqui o nome, não. Mas teve um cara ontem que estava chorando por você lá no TS. Não vou falar que o nome dele é Hacker, tá? O cara tava sentindo muita sua falta ontem. Salve, Dmitriam. Ih, caiu contra a PT lá da... Tequilersão é da onde? É da... Da PEN? Eu só sei que eu caí pro time de lá da PT. Eu tenho certeza. Esses caras não jogam sozinhos. Conta uma piada. Eu vou contar uma piada. A live deu pau. O cara achou que eu era obrigado a resolver o problema em 5 segundos pra ele, tá ligado? Isso é uma piada. Deixa eu colocar o som do jogo. Tá assim o som do jogo. Faz Mercurio, full movimento. Se eles podem jogar CSGO com você, o dia que eu for jogar, vocês vão poder jogar. Porque eu sou muito ruim, vocês vão ficar me matando, tá ligado? E aí, Denis, Emanuel. It's my life. Essa não é a primeira guerra, você é maneco. Presta acção. E você pode aprender alguma coisa. Oi, boa sorte. Já visitou o Rio de Janeiro? Nunca fui no Rio de Janeiro. Meu sonho é ir no Rio de Janeiro. Salve pro BNG 200. E aí, Natoveira. Bom, galera, vamos lá. Hoje não vai ter rage. O rage já foi todo no esporro que eu dei nos babaca lá. E aí, Gustavo e Henrique, beleza? E aí, Gustavo e Henrique, beleza? Quando você perdeu a virginidade, a sua parceira tinha um bumbum guloso. Ô, louco, bicho. Tipo, vale. Eu dei uma coisa que... Pra ser sincero, assim, com você, cara... Eu não sei se você já perdeu a sua, eu não sei. Mas não é uma coisa tão boa, assim, não. É a primeira vez não que é boa. Você não para pra pensar nessas coisas, cara. Isso é coisa de filme pornô, cara. Se me dar essa inspiração de Jailson Mendes... Ninguém fica lá. Você fica mó assustadão, tá ligado? Ainda mais se você for novo. Ô, Dênis, eu não teve Overwatch porque eu não tenho Ki, cara. Ô, Fel, não posso te dar essa informação. No curo. Eu sou animal? Tinha medo de pé-pega, disse o Cleber Lopes. As ideias, mano. Cara, cheio de conta fake jogando aqui, velho. O que é isso aqui? Cheio de conta fake competitiva jogando aqui. E aí, King of Warlords? O Sirius tomou biladas. Que isso acontece? Biladas dói. Salve, Iago, Samuel. Biladas dói. Biladas dói. You're not welcome here anymore. Biladas dói. Biladas dói. Com a DC, deu certo, King of Warlords? Fala aí, Hideko, beleza? Que cano, Arno Omega. Essa piada é velha. Inimigo perdido no meio. Come on. Seu babaca, cuzão. Que isso, cara? Oh my God, man. O cara tá me xingando, velho. Sim, vou fazer a build season 2 do Rha, sim. Um inimigo foi slain. Você é demais. Um ator via esquerda está sendo atacado. Eu preciso fazer donation pra desafiar a fazer área de jungle? Pô, sim. Sim. Recuar na rota direita. Sem problemas. Vou emboscar na rota esquerda. Emboscar. Recuar na rota esquerda. Aqui. Não dá, não tem dano ainda. Tome cuidado aí, certo. Papai aqui, precisa de uma raiva aérea. É isso aí. Não tem nem bota, velho. F***, deu tudo errado. Não tem dano, não tem bota, não tem nada. Ganks fails. Faz a build dos iris. Vou fazer. Você estuda no colégio Frederico Ozanan, Douglas? É perto daqui de casa. Frederico Ozanan, não é? Você está sendo atacada. Pô, pertinho daqui de casa, cara. Salve, Fuit. Pô, Frederico Ozanan é pertinho daqui. Agradeço. Inivíduo perdido à direita. Vou comprar uma bota. Perdeu não, King of Wethers. Perdeu muita coisa, não. E aí, fodente. Não, eu não moro aí do lado do Frederico Ozanan. Já está gritando Sirius aí. Chibalanque mid, deu duas penta. Que isso? Não, Deus não é o melhor magno do que nenhum. premiers. Vcp, porra. voir na roça do meio. Um alívio foi derrubado Anubis jungle Não sei, eu já dei pentagill com conta fake Salve Barreto Ah, morri Caraca, vai morrer todo mundo, velho Oh, fucking man, morreu todo mundo Daiva, daiva, daiva Oh my gosh Nossa E aí, da destroyer Nossa, o dive foi totalmente nada a ver, tá ligado? Achei que a Atena ia bater no cara, o Osiris também Mas eu quero perder a solo já, velho Logo Uma coisa nada a ver Quebra 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 Oh f**king man Uuuuh, to vivo Algum fã já te reconheceu na rua? Não Essa isquinha aqui fica falando que delicia cara E não me missing left Vem currar Droga Droga Ops Pressionei esse mid aqui Joga Minecraft? Não Minecraft? Não E não me missing left E não me missing left E não me missing left Atacar rota do meio Por favor Atacar Ah, eu era a marca, velho F**k, mano Eu era a marca Droga Estoura Zeus Boa Sai Zeus Sua torre direita está sendo atacada Deus morreu Oh meu Deus Sua torre direita está sendo atacada Me dá isso aqui E ai Planet, beleza? Amistoso Eu parei de fazer amistoso acusado porque tem muito fake ai, tá ligado? Algum jogo você se dedica além do smite? Heroes of the Storm, boa que você tá Inclusive lancei um vídeo hoje de liga dos Heroes Lá no canal Eu vou fazer uma Isis Jungle Estou afim de fazer uma Isis Jungle Vou fazer Essa isquinha aqui eu ganhei num baú Joga de catarina Sou viado não Eu não tenho console, Iago Samuel Estou com muita coisa E não tem nada que fazer Não tem nada que fazer Não tem nada que fazer . Não tem nada que fazer Não tem nada que fazer Ai f****** Se eu tenho vários consolos... Não Então Club ? ? ? O que é isso, cara? Salve, tatarim, conta fake, voltei para a base, tenho 600 gemas, o que faço com elas? Compre itens do Odisseia. Qual a sua posição sexual preferida, Jungle? E aí, Trevor? Você acha Haui ruim? Não, ele foi melhorado, ele não é bom, bom, bom não. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Oh, o que é isso, cara? Esse cara dá errado ali, mano, adora. Olha isso, cara. Aí fode, tio. Ah, esse cara daqui não, F7, F7, tá doido? Meu, esse cara, esse cara que joga competitivo é ridículo demais, já quer da F6, tipo, WTF, mano? Se eu engolir o esperma, posso pegar a Aids? Pode, tá? Toma cuidado. Tchau, tá. Tchau, Tchau. Em questão de ataque físico, qual DC ganha? Esse balanque é o que tem mais dano. Para a direita. Não tem problema. Recuart! 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 Estou a caminho. Um comrade caiu. Um alí foi derrotado. Um alí não foi derrotado. Nossa, a Kali virou... Ultou na hora certa. Na hora que ela ia morrer, ela ultou essa maldita. Droga. Meu sonho de infância é ser o Batman. Vai para o canal, acho que sim. Sua torre direita está na esquerda. Sua torre direita está na esquerda. Defem derrotas do meio! Cuidado, Roy! Droga, cara. Vale a pena comprar gemas? Eu acredito que... Não. Enfim, não terem nada. Já comprou o Ponto de Elf? Não, nunca comprei o Dragon. Defender a Irina Dourada! Sim, acho que deveria mudar completamente. Toca! Não, não teremos. Um alí foi derrotado. Sua torre é central. Tá sem atacar. Você enviou um inimigo na escuridão. F**k, mano! Come on! Tá f*****, mano! Queria dar pro Zongui é normal? Eu acho que é, ele é gostosão. Você gosta do desenho Duck Dodgers? Cara, é... É o desenho dos patos que jogam hockey, não é? Achava legal. Que dia vai chegar ao baú do clã? Ah, semana que vem, eu acho. Faz um amistoso hoje, por favor. Eu vou pensar no caso, mas... Bem provável que não. Pode ser que eu faça outro dia. F*****, cara! Eu estou a caminho. Eu estou a caminho. Sua torre direita está sendo atacada. F*****, cara! Salve, Berto! Why so serious, Sinner? Sinner, na verdade. Sinnergy. 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 Já comprou pontos profecia? Não. Nunca comprei. Qual a melhor deusa a descer? Anic? Voltei base. Bom, vou fazer aqui defesa. Física. Vou fazer uma malha mística. Aumentar o meu piscar. Qual o melhor caçador? Falei a Niff, né? Salve, prazer. Sou minha. Oh, meu Deus. Você gostava do Pato Donald? Sim. São desenhos da minha época. Inestimável. Duh. Duh. Enemi missing left... ...Freech Moodle Lane. ...on my way. So... Divine. Im on it! Defender rota a direita. Estou a caminho. Sua torre direita está sendo atacada. O inimigo está a 100 Suprema. Enemie Ultimate Show! Oh f*** man, psych my dick Oh no 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 Ah Você gostava de Riman? Como assim? Já disse que eu sei É, dei triple. Eu acho que não contaria como quadra se eu pegasse aquela tenda e matasse ela Porque Passou muito tempo Foi triple Qual o melhor deus pra comprar? Zonkui ou Kumbakarna ou Hela? Kumbakarna Zonkui não é fácil de se jogar, cara Não, nunca passei, oh louco bicho. Nunca fiz isso Nunca fiz essas coisas, cara Oh louco bicho Aguenta quanto eu subi no Sirius Eu sou fraquinho, eu faço com 20 no máximo Tanto funk pra nós Porra f*** Porra f*** Tantei CG ai Sirius, tem um pack na NA de 4 doses em 400 gemas, o aspecto da gente está em Stargazer No Hero 7 8 8 9 8 8 9 9 9 Segue Equipe VTIE 8 5 Em 7 8 5 Papai é aqui, precisa de um ataque aéreo. Obrigado, obrigado, obrigado. Recuar! Recuar na volta à direita! Vamos lá! Recuar! Recuar! Oh meu Deus! Recuar, recuar! 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 Tá difícil carregar esse Osiris velho, na boa, tá difícil carregar esse Osiris velho. Caraca, esse Osiris tá difícil carregá-lo velho. Tá difícil de carregar esse Osiris velho. Ô prazer sominha, é só mandar o seu nick no meu face. Muito ruim esse Osiris cara, na boa, difícil carregar, não dá pra carregar não. O cara não fez bons itens. Impossível de carregá-lo. F-mai! F-mai! Cara, se o Osiris não faz nada, velho, meu Deus, coloca um ultimate de sem braço igual o Bullion do Havana, tinha que ser no Havana, né? Osiris, na moral, cara, você não joga, você não joga no competitivo, mano, na moral, velho, na moral, velho, você não joga no competitivo não, velho, tá de brincadeira, velho, muito ruim, cara, os caras muito ruim, cara, muito ruim, tanto Osiris quanto Zeus, tá ligado? Você acha o backdoor no 1 vs 1 do beast? Eu acho. Cara, na boa, tem esses caras que jogam, eles jogam competitivos sim, que eu já ouvi falar, esse tal de SM, 5MG. Cara, na boa, os caras precisam treinar, velho, tipo, bizarro aqui, você tá jogando de Zonkui Jungle e tem que carregar os caras com Osiris de... Ah, vai se foder, mano. Não tem uma redução de intervalo, não tem uma malha mística nos ilhas dele, tá ligado? Fazendo tab de guerreiro, vai se ferrar, Osiris precisa de cadência, mano. Você pretende comprar o ticket 2016? Se tiver, talvez. Tenho que carregar isso, velho. Na moral. Inimigos na selva direita. Canto a Faixa de Gaza, logo, como assim? Qual foi o deus que deu mais rage nos caras? Não sei. F***, mano. F***, mano. P Representação AUTEMENTO NAS F***, Atacar! Atacar! Estou sem Suprema. Já volto. An ally has been consumed. Wait! Ah, mano. Seu zilis não serve pra nada, velho. Seu zilis não serve pra nada, velho. Caraca, que time horrível, mano. Caraca, olha que horrível a build do cara. Tá de guerreiro. Mano, da onde que você vai? Não tem uma litem de redução de intervalo, cara. GG. Perdendo. Não dá pra carregar, velho. O novo launch do Smite tá em teste? Não sei. Já era, velho. Nossa, quase ainda. Cara, os caras são muito ruim, velho. Tá doido. As costas, ó. Tá doendo as costas aqui, ó. Tá doendo, tio. Não dá, não. Dá mesmo, cara. Não dá mesmo, velho. Nossa. Não dá, não dá pra carregar, velho. Não dá pra carregar. Não dá pra carregar, velho. Mas sei. Depois dessa, FERPAwri, é bom.